O motivo das mortes dos peixes ainda é desconhecida, mas a Polícia Militar do Meio Ambiente investiga as possíveis causas da mortandade dos peixes no rio Mandu. O fato ocorreu depois das chuvas que houveram à tarde e a gente compareceu no local para poder verificar o que teria motivado essa mortandade e os indícios levaram que esse material veio da rede de esgoto. Este morador do bairro São Geraldo estava no local quando os peixes apareceram mortos no rio e ele conta que uma mancha escura apareceu na água após a chuva. Aí eu vi que a água estava normal, aí depois da chuva eu retirei, né? A água estava normal. Depois que parou a chuva eu voltei de novo, a água pretejou, deu um preto na água. Tipo, eu nunca vi o rio daquele jeito, ficou tão preto e passou uns 10 minutos e o peixe começou a boiar. Na noite de ontem nós estivemos aqui na ponte sobre o rio Mandu no bairro São Geraldo e vimos que algumas pessoas estavam tirando os peixes mortos do rio para o consumo próprio. Nós conversamos com a Polícia Militar do Meio Ambiente e eles alertaram que esses peixes não devem ser consumidos, pois podem trazer graves riscos à saúde. Pessoas que estavam no local foram orientadas que não coletassem aqueles peixes justamente porque a gente não sabe qual foi a causa da morte. A pessoa que faz a coleta desse peixe e se ele tiver com alguma contaminação pesada, algum produto pesado, isso aí pode provocar sérios danos à saúde dessa pessoa que consumiu o peixe.